Eu sou, sou dores, pano e batata, acertou, pano e batata, acertou, acertou, acertou. É isso, é isso, é isso mesmo, mundo, pra além mesmo. Todo traficante é cagão, mas não mente que é cagão. Pá, pá, você mesmo, quem querido, você não sabe nem eu, cagados, 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 homens, cagados, homens. Pés, pés, rodam, pés, pés, rodam, tan, tan, tan. Pés, pés, rodam, pés, pés, rodam, tan, tan. É lamentar, uma mãe, foi presa no Paraná, vem me mandar matar uma desgraça dessa Eu sou, sou doberto Onde está a terra, aceitou É isso, é isso, é isso mesmo Sembrar alimento Todo traficante é cagão Mas não é que é cagão Para amar você mesmo E nem eu, você não sabe nem eu Cagados, 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 fome Cagados, fome